Brasil se prepara para anunciar conclusão de acordo na cúpula do Mercosul. Fontes do Itamaraty afirmam que o governo brasileiro trabalha para conseguir anunciar a conclusão do acordo feito com a União Europeia durante a cúpula do Mercosul que ocorrerá nos dias 6 e 7 de dezembro. A reunião trata de assuntos como comércio, desenvolvimento sustentável e um acordo negociado desde 1999 que é apontado como uma dificuldade para um acordo entre os blocos. Outros assuntos como compras governamentais e nova lei de desmatamento europeia também entram em discussão. Quer saber mais? Fique ligado aqui na Liga TV Digital.